O pescoço de braga 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 Estou aqui junto com você. Muito obrigado. Vamos fazer uma sala de tomamento. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Desse modo novo, canto toda essa gente, canta em qualquer lugar Mas às vezes é difícil, não se deve segurar Dividir o sorriso, depois de desmar Vai, desça a porta! A diretora da fetagem também é diretora da fetagem É onde chorar, canta, 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 canta Tietagem 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 Tietagem